No Nação dessa semana, a força da representação negra nas diferentes manifestações artísticas. O trabalho da banda paulista Aláfia. A fato da gente fazer uma música dançante não significa que ela não sirva para pensar. DJ P.A. divulga o projeto Brasil Afro Vibes. Peguei, remixei, funk, soul e disco dos anos 70, botei uma produção musical em cima. E saiba como foi a primeira sessão de cinema Adélia Sampaio, promovida pelo coletivo Criadoras Negras RS. É um evento pensado por mulheres negras, colocando a mulher negra em foco. É a nossa voz falada por nós mesmas, pelas mulheres negras. Quarta, nove da noite.